Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a você que nos acompanha pelo canal do YouTube, canal 38, e também pelos diversos meios de comunicação de nossa Catedral Diocesana, Nossa Senhora de Lourdes. Aqui é Padre Júnior Fagioli, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Catedral de Nossa Diocese, e venho até você partilhar um pouquinho da Palavra de Deus em seu lar e na sua família. Ouçamos a Palavra de Deus de hoje, que está no capítulo 5 do Evangelista São Lucas, versículos de 33 a 39. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de uma roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ao observarmos e ao escutarmos o Evangelho de hoje, retirado do evangelista São Lucas, no seu capítulo 5, nós vemos que Jesus é este grande vinho novo, é esta grande novidade de Deus em nossas vidas e na nossa história. Por isso que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele anunciou por cada um de nós e fez, não é um gesto apenas de um ajustamento, mas um convite a continuarmos o caminho da salvação, transformando sempre os nossos ensinamentos e atitudes em gestos de amor e de misericórdia e também de justiça na vida de cada um de nós. Portanto, para vivermos a nossa vida como filhos de Deus, nós precisamos também muitas vezes assumir as nossas atitudes novas e as nossas vidas na vida da comunidade, na vida da comunidade que pede sempre esta união. Mesmo na diversidade, muitas vezes, Cristo quer que sejamos unidos. Quando o Padre, nas santas missas, diz, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. É somente no meio da comunidade que Jesus se faz presente. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E aqui nós temos esta grande novidade de Jesus. Como pode não nos alegrarmos quando o noivo está conosco, Jesus Cristo está conosco? É por isso que o maior pecado aqui não é o fato de beber ou não o vinho, mas o maior pecado aqui, o Evangelho nos retrata, é de não nos alegrarmos quando Jesus está presente no meio de nós. Que nós tenhamos sempre essa perspicácia, tenhamos sempre esta sutileza de observarmos Jesus Cristo no meio de cada um de nós, em nossos dias e nas nossas atitudes. Que nós possamos também sermos cada vez mais comparados a este vinho novo que traz vida e alegria na mesa de tantos. Ou seja, anunciarmos a Jesus sempre de coração puro, sempre de coração nobre e sempre de coração aberto à graça de Deus. E a benção de Deus na sua vida, na sua caminhada e no seu dia. A benção daquele Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.